Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os sumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples mexer com a educação pública brasileira, não é tão simples. Criar distrações, uma correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação e não é tão simples e dá com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República foi inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta. Se eu com um milhão e meio de votos não posso estar aqui fica complicado, né? Então, a minha representação, a minha representação de fato ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Otônio de Paula. Como eu disse, não temo, eu apenas lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito. Eu também lamento por muitas coisas e nem por isso eu falo. Deputado Otônio de Paula. Tá aí essa primeira interação super amistosa na Comissão da Educação. Vamos chamar a Elô Vilela para acompanhar tudo isso para a gente. Boa noite, Elô. Nessa figura. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Você viu que tinha uma pessoa do lado da Samia tentando fazer ela parar de falar, né? E ela falou... Aqui não. E é claro, eu acho que tem dois pontos aí corretos. O primeiro, é muito inacreditável ver na presidência da Comissão de Educação uma pessoa que não sabe, diz... A gente mostrou o vídeo outro dia, né? Ele disse, ah, nunca me interessei se a terra é redonda. Nunca fui pesquisar esse assunto. E uma pessoa que também diz que não precisa ser vacinado para entrar na escola. Que, né? Destruindo a vacinação, as campanhas de vacinação do Brasil afora. Então, realmente é inacreditável uma pessoa dessa na presidência fazendo essa cena que a gente já viu várias vezes, mas que continua chocando. Agora, por outro lado, a gente tem que dizer que é verdade. Ele não é a minha representação, como ele disse, né? A minha representatividade, ele deveria ter dito. Talvez fosse bom pegar até umas aulas de português, né? Já que está na Comissão de Educação, quem sabe? Mas ele tem esses votos todos. Realmente tem 1 milhão e 500 mil votos. E isso deu a ele o direito, segundo o partido, de ser o presidente da comissão. É assim que a banda toca, infelizmente. Então, a gente vai ver ali na comissão muita briga, muita briga mesmo. Porque tem muita gente ali muito dedicada à educação há muitos anos que não vai permitir que o assunto não seja tratado com a devida seriedade, com a devida importância. Agora, o ministro Camilo foi convidado e foi um requerimento até do Partido dos Trabalhadores para vir conversar sobre os planos do governo, o Plano Nacional de Educação. Então, já foi um primeiro passo do PT para mostrar que essa comissão tem que tratar de assunto sério, sim. E pediu ao ministro para ir para ver se trata dos assuntos que são necessários. Discutir o Plano Nacional de Educação, a reforma do ensino médio e por aí vai. Os assuntos que a comissão deveria tratar. Vamos ver como vai ser essa conversa. É, exatamente. Porque a gente já viu, já teve uma primeira prova do nível, né, Elô? E é isso. Com a presidência de Nicolas Ferreira na educação, a gente já sabe que vai ser a lacração da extrema-direita. Vão ser vídeos, a gente já sabe como é que funciona a extrema-direita nas comissões e qual é o tipo de atuação que eles querem, né? Eles querem recorte de vídeo para as redes sociais depois para viralizar com a base deles. É assim que funciona.